Boa tarde, tudo bem com você? Meio dia e cinco, mais um SBT e você está no ar e hoje o programa é sobre peixe. E aí, quantas vezes na semana você come peixe? Já parou pra pensar? Afinal de contas, estamos na Semana Santa e nessa semana muita gente segue a tradição de não comer carne na semana toda ou pelo menos na Sexta-feira Santa, né? E você sabia que graças a sua enorme concentração de nutrientes, vitaminas, proteínas, o peixe é considerado um dos alimentos mais saudáveis que a gente pode encontrar na natureza. Então a gente devia comer mais peixe toda semana, gente. E você sabe também a quantidade que a gente precisa comer durante a semana? Pois é, quantas refeições a gente deveria substituir pelo peixe? Pois é, a gente vai ficar sabendo hoje durante o programa. E na hora de comprar, então, é difícil escolher peixe, né, gente? Saber limpar, saber manipular o peixe, como fazer, saber escolher direitinho pra saber se a gente tá levando pra casa um peixe fresco. Tudo isso e muito mais a gente vai desvendar no programa de hoje. Então vamos lá, vamos começar. Meio dia e seis, estamos ao vivo, direto de São José do Rio Preto. E bora lá, mais um SBT e você está começando agora. Ora, pois, pois, que belo bacalhau. Tem gente que ama, tem gente que odeia. Mas olha, quem gosta vai ficar como eu, assim, ó, babando. E ultimamente eu só tô babando nesse programa. Bom, mas ontem não, né, gente? Ontem você viu que eu comi um belo ovo de Páscoa, né? E se você perdeu, vai lá no nosso Facebook, vai lá no meu Instagram, arroba Mirafelizola. Dá uma olhada na foto, na mordida que eu dei no ovo de Páscoa ontem, que esparramou açaí pra todo lado aqui, derrubei no chão. Fiz a maior meleca, mas valeu a pena, viu? E ontem eu devo ter engordado uns 2 quilos durante uma hora aqui no programa. Bom, deixa pra lá. Vamos falar do Saúde Cap hoje. Atenção, São José do Rio Preto e região tem muitos prêmios pra você, hein? Vamos lá, vamos comprar o seu. No primeiro prêmio, 6 mil reais. No segundo prêmio, um Fiat Mob Easy. No terceiro prêmio, outro Fiat Mob Easy pra você. No quarto prêmio, dá uma olhada no carrão. A nova S10 cabine dupla. E tem mais os giros da sorte, né, gente? Mais 10 chances pra você. 10 prêmios de mil reais pra cada ganhador. E pra concorrer, você já sabe, é só comprar o certificado de contribuição que custa só 10 reais e dá em torcer bastante. Lembrando que você ainda contribui com o Hospital do Câncer de Barretos. O sorteio acontece ao vivo aqui na nossa casa, no SBT, domingo, dia 16, às 10 horas da manhã. Então, corre lá, compra o seu certificado por apenas 10 reais e concorra a todos os prêmios que eu te falei e ainda ajudando ao próximo, juntinho com Saúde Cap. Aproveite. E vamos lá, vamos começar o programa de hoje. Eu quero saber se você come peixe. Manda o WhatsApp pra gente. Eu quero saber qual o peixinho que você gosta, qual a sua receita aí, que você sabe fazer um peixe aí, que a sua família inteira adora. Se você vai comer bacalhau na sua Páscoa, se você vai substituir por outro peixe. E a gente vai tirar todas as dúvidas com a nossa convidada, que é a Paula Barbosa, nutricionista, que vai conversar com a gente hoje. Tudo bom com você, Paula? Tudo bem, Miriam. Boa tarde, seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada. Que linda você. Obrigada. Os olhos combinando com a calça, tudo verdinho, né? Tudo bem? Tudo jóia. E me fala uma coisa, é tão importante assim mesmo a gente consumir o peixe? Quantas vezes na semana? Sim, é umas duas a três vezes por semana. Por ele ser rico em ômega 3, que é um ácido gráfico que o nosso corpo não produz. Então a gente tem que buscar através da alimentação. E como o peixe é a principal fonte, então consumindo de duas a três vezes por semana, nós já conseguimos obter essa quantidade do ômega 3. Entendi. E de duas a três vezes na semana, eu pelo menos não tenho o hábito de consumir de duas a... Quase nenhuma. É, quase nenhuma. E eu não sei, mas pelo que eu imagino, não é um hábito do brasileiro consumir de duas a três vezes por semana, colocar o peixe na mesa, né? É só através do peixe que a gente consegue o ômega 3? Como é que é? A gente pode substituir ou realmente é indicado mesmo, ou só através do peixe? O ômega 3 nós encontramos nas castanhas. Para quem não consome peixe, que é vegetariano, ele é encontrado também nas sementes. Então, semente de gergelim, de abóbora, são ricas em ômega 3, ômega 6. Então, tem outros meios. Entendi. Se a gente não tiver esse consumo constante, aí a gente suplementa. Entendi. Entra com a suplementação, que vai da criança ao idoso. Mas daí a castanha tem que comer bastante? Tem que comer, então, pela quantidade. Então, às vezes, a suplementação é mais indicada, porque a gente acaba não suprindo a quantidade ideal necessária por dia do ômega 3. E na tua opinião, como nutricionista, por que você acha que é tão difícil, assim, o brasileiro criar esse hábito de consumir o peixe? É por causa disso que eu falei? De ele ser um pouquinho mais chatinho na preparação, não ser tão prático? Ou você acha que é hábito mesmo o brasileiro comer a carne vermelha? Eu acho que é preferência. É preferência pelo sabor mesmo? É preferência pelo sabor, né? Então, assim, eu vejo que o peixe, o pessoal tem mais o hábito de comer na culinária japonesa, né? Que hoje cresceu muito. Então, é onde nós acabamos consumindo mais, né? E aí, tomar um pouquinho de cuidado por ele ser cru. Então, né? Isso é bom ou isso é ruim, né? Porque acaba se comendo mais peixe, né? Inclui um pouco mais de peixe, quem gosta da culinária japonesa. Mas, ao mesmo tempo, é isso que você falou. É o peixe cru que deve ser tomado um pouquinho de cuidado, né? É, porque acaba tendo um pouquinho de contaminação. Então, assim, saber o local que está consumindo, né? O fornecedor e tomar alguns cuidados para ajudar a evitar a contaminação do mercúrio, por exemplo. Então, às vezes, vai comer uma comida japonesa, é bom sempre comer uma maçã por conta da pectina. Um shotzinho de limão. Antes? Isso. Antes de você ir para o restaurante. Olha que dica boa. Ou na hora do restaurante mesmo, né? Um shotzinho de limão que ele vai ajudar a deixar o pH sanguinal calino. Então, é uma dica que dá para a gente incluir, né? Como todo mundo tem esse hábito, né? A preferência agora é mais pela culinária japonesa. Então, é uma dica que ajuda bastante. E tem gente que compra, vai no mercado e compra o salmão cru e leva para casa, para comer ele cru em casa. É arriscado fazer isso? Então, dependendo do transporte. Então, você vai no supermercado, sempre bom, às vezes, uma térmica, até chegar em casa, se for um período muito longo. Porque a contaminação, ela acaba... É grande. É grande, né? Então, se for um tempo um pouquinho elevado, seria melhor uma térmica para estar armazenando isso. Porque o armazenamento é importante do peixe, pela contaminação ser um pouco mais rápida do que as outras carnes. Nós, entendi. Principalmente aqui, né, gente? Nesse calorão que faz São José, Rio Preto e toda a nossa região, né? Bom, antes de chamar o intervalo e continuar com o nosso Papo do Peixinho, eu tenho um recado especial para você. Gente, ó, tem novo quadro chegando na área, aqui no nosso programa, que é o Mira na Estrada. E esse quadro é o seguinte, eu vou gravar aí na sua cidade. Eu vou gravar, talvez, na sua casa. Então, eu quero dar um recado especial para você que faz algo diferente ou conhece alguém que faz algo diferente, que tem um talento, que tem um dom, que merece ser mostrado para todo mundo, que merece aparecer aqui no programa, tá? Então, é isso. Eu vou colocar meu pé na estrada e vou até aí conhecer essa história, conhecer esse talento. O que essa pessoa faz que muda a vida de outras pessoas? O que essa pessoa faz que se destaca aí na sua cidade? Quem é essa pessoa que é conhecida por todo mundo e que eu ainda não conheço? Então, faz o seguinte, manda um WhatsApp aqui para a gente, contando esse talento, esse dom, essa história, falando, Mira, eu conheço essa pessoa e essa pessoa é super interessante e merece que você grave com ela. Manda aqui no nosso WhatsApp, as histórias já estão sendo selecionadas e a gente pode gravar aí na sua casa, combinado? Então, manda aqui, ó, não esquece. Ou então, conta para todo mundo aí, tá? Que a Mira vai colocar o pé na estrada e vai gravar com você, combinado? A gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já já com uma receita de bacalhoada deliciosa e também a gente vai conhecer quais são os peixes preferidos pelos brasileiros. Não saia daí! Meio dia e 17, estamos ao vivo de São José do Rio Preto para mais de 200 cidades. Esse é o SBT e você e muito obrigada pela sua companhia. Hoje estamos falando sobre os peixes e, olha, como eu sempre falo, a quaresma chegou, estamos na Semana Santa e muita gente tem o costume de trocar a carne vermelha pelos pescados, né? Isso é um hábito muito saudável, é sobre isso que a gente está falando hoje. E pensando nisso, aí você fala, puxa, Mira, mas onde que eu vou encontrar, né? Um peixe bem fresquinho, né? Agora eu tenho uma novidade para você, então. O que tem de melhor em pescados para São José do Rio Preto e também toda a nossa região, Rio Preto Pescados. Gente, você vai conhecer agora junto com a Tati. Olá, Mira! Olá para você que está acompanhando o SBT e você sabe onde eu estou? No supermercado. E fazendo o quê? Você me pergunta? Estou aqui com o Renato, que é diretor da Rio Preto Pescados. E ele vai falar sobre esse produto maravilhoso, que tem qualidade e é muito saudável para você colocar aí na sua mesa. principalmente no período da quaresma, onde as pessoas querem comer mais peixes. Não é verdade? Tudo bem, Renato? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. É com muito carinho e dedicação que preparamos melhores ofertas para vocês nessa quaresma. E com certeza sempre priorizando qualidade, que ao longo dos nossos 32 anos foi se aprimorando. Gente, são 32 anos no mercado, marca isso. 32 anos não é para qualquer um. E onde a gente encontra os produtos da Rio Preto Pescados, aqui para os nossos telespectadores saberem? Em todos os melhores supermercados de São José do Rio Preto e região. Pensou em pescado, sabor, pensou em qualidade, preço justo, pensou Rio Preto Pescados. Muito bem, adorei. Obrigada, viu, Renato? E para você, está vendo só? Rio Preto Pescados, mais saúde na sua mesa. Beijo, Mira! É bom demais? Eu já estou imaginando aqui um peixinho assado, chega da água na boca mesmo. Rio Preto Pescados, muito mais saúde em sua mesa. É isso que a gente quer todos os dias. Então você já sabe, na hora de ir ao mercado, é só você procurar essa marca Rio Preto Pescados, ok? E olha, gente, é o que a gente está falando, né? A gente já está na Semana Santa. E aí, vamos comer carne vermelha? Vamos optar pelos peixes? A gente nunca sabe, né? Agora, você sabe certinho o porquê que começou tudo isso? É, o padre vai explicar para a gente. Vamos lá, vamos ver como começou essa história toda. Na verdade, a Semana Santa é a maior semana para a cristandade, não é? Ou seja, para os católicos, é a semana em que se recorda o mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus. E há um convite para que, durante a quaresma, se faça penitência, faça orações e obras de caridade. Na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira, a igreja pede a abstinência da carne. É, é um sacrifício para que o fiel esteja em maior sintonia com o Senhor. Agora, no entanto, tem algumas pessoas que prolongam ou talvez assumem durante a Semana Santa. É, um sentido de sacrifício, não é? Agora, a Páscoa, ela fazia parte, na verdade, dos costumes judaicos, não é? E, então, a paixão e morte de Jesus e sua ressurreição coincidiu exatamente com a Semana da Páscoa judaica. O peixá, que significa passagem. O peixe, na verdade, é uma carne branca, sem sangue e, por isso, a sugestão da igreja é o peixe. O penitente é um coração contrito, arrependido e que, de algum modo, faz um sacrifício em reparação aos seus pecados. Quando, na verdade, Jesus já pagou pelos nossos pecados na cruz. Basta aceitar Jesus como Senhor da sua vida, os seus pecados já estão redimidos, não é? Porém, na verdade, as pessoas têm esse costume a fim de viver uma sintonia maior com Deus. Se bem que o Papa sugeriu o sacrifício e a penitência de algumas outras coisas, como moderação na língua, não é? Partilhar alguma coisa com o pobre, por exemplo, crianças pobres necessitadas ou uma família. A penitência, talvez, das compras exageradas. Enfim, o Papa propõe outros costumes que possam substituir, talvez, o sacrifício, a abstinência da carne. É isso aí. Muito obrigada, Padre Silvio. Um grande abraço para você, viu? Muito obrigada mesmo. Esclareceu direitinho, né? Agora, a gente pode substituir a carne vermelha pelo peixe ou não é recomendado fazer essa substituição por total? Para substituir, a gente teria que consumir outros alimentos para suprir, por exemplo, o ferro que a carne vermelha tem, né? Então, com os vegetais ou uma outra suplementação vitamínica para suprir a necessidade, porque hoje em dia é muito comum o vegetarianismo, né? Então, a gente consegue, através de outros alimentos, a compor o que, às vezes, o peixe não tem, que a carne vermelha tenha. Mas é super comum, não tem problema nenhum. Quem não é vegetariano, o ideal, então, seria consumir três vezes por semana o peixe e os outros dias a carne. A carne, o frango, né? E intercalando entre carne vermelha, carne branca. E será que já chegou a curiosidade, alguém no seu consultório, né? Que começou a comer o peixe agora na Semana Santa e aí levou esse hábito adiante, Paula? Sim, porque o peixe, é, você consome e você sente um pouquinho mais leve, né? Por ele ser uma carne um pouquinho mais, com menos gordura. Então, tem pessoas que, às vezes, têm esse hábito, sim. Às vezes, acrescentam um dia a mais, né? Às vezes, não consumiam nenhum dia na semana e acrescentam pelo menos uma vez na semana, né? Tá vendo? E tem muita gente consumindo peixinho, viu? Mandando beijo pra gente, olha só. Olá, Mira, meu nome é Yasmin, de São José do Rio Preto. Eu amo peixe e adoro o programa. Um beijo pra você, viu, Yasmin? Amo peixe, Mira. Hoje o programa está demais. Inês Sabino, manda beijo pra minha família. Inês, um beijo aí pra toda a sua família. Boa tarde, Mira. Aqui a gente já almoçou um peixinho com molho de tomate. Tava muito bom. Ai, que delícia, né? Hum, natório. Wellington, de Rinópolis. Um beijo, Wellington. Parabéns pelo seu peixinho. Boa tarde, linda Mira. Sou o Ed de Araçatuba e eu amo muqueca de peixe. Ai, eu também adoro. Tanto jeito pra fazer peixe, né, Paula? E tem diversas opções, né? Ai, não é verdade? Muito. Mira, tem um filho de dois anos. Posso dar peixe pra ele três vezes na semana? Assista o seu programa todos os dias, não perco nenhum. É a Tainá de Araçatuba. Um beijo, Tainá. Obrigada. Ele tem dois aninhos. Ele pode comer peixe três vezes por semana? A gente toma muito cuidado com espinhos, né? A tilápia, ela tem menos. Então, o filezinho de tilápia seria uma opção melhor. A tilápia é uma boa. Ele pode comer, então. Pode o salmão também. Ai, que delicinha. É bom, né? Porque daí já entra no costume, né? No hábito dele de comer o peixinho. É, e como ele tá em desenvolvimento, o ômega três pra criança é fundamental. Muito bem. Então, vamos lá, Tainá. Pode dar o peixinho pra ele, sim, viu? E agora falando em peixe, gente, o que você lembra? Sexta-feira santa, bacalhau na mesa, né? Ah, que coisa boa. Você não sabe o bacalhau que a gente vai te ensinar agora. Ai, meu Deus. E é facinho de fazer, viu? Facinho, facinho, facinho. Anota todos os ingredientes. Se você não tiver aí agora na sua mão uma caneta, grava, liga o celular, grava a televisão. Então, deixa quieto. Depois você revê no Facebook que o programa fica o link lá inteirinho pra você olhar depois, tá bom? Vamos lá com a Tati agora na Ilha dos Pescados. E ó, aqui o bacalhau, ó. Geralmente, na Semana Santa, a tradição é não comer carne. Por isso, muitas pessoas procuram comer peixe. Por isso, hoje nós vamos ensinar a fazer uma receita tradicional da família do seu Heitor, né, seu Heitor? Sim, com certeza. Toda sexta-feira santa, bacalhau. E bacalhau assim, pra família inteira, pelo jeito? É, pelo menos uns 4 quilos de lombo, do bacalhau do Porto, gados, morrua. Família inteira se farta de comer o bacalhau. Meu Deus, e vocês não sabem, eu já tive uma verdadeira aula aqui sobre o que é o bacalhau. O bacalhau, existe o morrua e o macrocéfalos. Os outros peixes são peixes salgados tipo bacalhau. Esse bacalhau nosso aqui vem da região de mares de água gelada, normalmente da Noruega, da Islândia, e já no processo de salga. Ou seja, já foi feito todo o processo lá com o peixe, que foi salgado, feito a cura, e foi feita a dessalga, e ele já está pronto, sem ter a mão de obra de ter que ficar um, dois dias fazendo a dessalga para poder ser consumido. O ideal, quando você tira o lombo da caixinha congelado, que você deixe descongelar dentro da geladeira naturalmente. Por quê? Se você deixa ele mergulhado dentro da água, o bacalhau já dessalgado, ele vai encharcar com água. Então, se você deixar ele descongelar naturalmente, ele não vai sofrer a infiltração mais de água, então ele fica muito melhor. E sabe por que tudo isso? Porque esse bacalhau vai ser regado com muito azeite, não é? Com certeza, ele vai ser mergulhado no azeite. E o sabor que tem que ter é do azeite. Ah, sim, ele fica maravilhoso. E se ele estiver com a água, não vai ficar tão saboroso como deve. Por isso, nós vamos passar para vocês os ingredientes agora, para que você possa também, assim como o seu Heitor, preparar esse bacalhau delícia aí na sua casa. Anote os ingredientes. Vamos lá, seu Heitor. Tati, essa receita aqui é para seis a dez pessoas, dependendo da vontade do povo de comer. Então, aqui temos dois quilos de lombo de bacalhau do porto, 800 gramas mais ou menos de batata já toda picada, umas duas colheres de alho picado batido, o alho já torrado, umas 150 gramas de azeitona preta sem caroço, mas pode ser com caroço, um pimentão vermelho picado em tiras, um pimentão amarelo e uma cebola. Dois vidros de azeite e vamos montar o bacalhau. Ingredientes anotados? Eu volto daqui a pouquinho. Então, Mira, que nós vamos agora montar esse prato e, claro, eu vou provar daqui a pouquinho e ver se o bacalhau do seu Heitor ficou bom mesmo. Até já, já. Seu Heitor, que belo bacalhau, hein? Você viu o tamanho do bacalhau? Meu Deus do céu, que coisa louca. Já pensou? Daqui a pouco a gente vai mostrar para você. E pronto, você não tem ideia, você não tem ideia. A Tati foi uma sortuda, viu? Essas coisas aí, precisa ir à apresentadora gravar também, viu? Eu preciso acompanhar a Tati nessas gravações, né, Paula? Você não concorda comigo? Concordo. Bom, vamos dar uma olhada agora, porque você vai conhecer os peixes junto com a gente agora. O jeitinho que você pode fazer, quais são os mais legais para você cozinhar, os mais práticos, os que têm mais nutrientes, os que são mais fáceis e mais gostosos. Vamos começar pela anchova, Paula? Sim. A anchova é um peixe bacana para eu colocar na mesa? Sim, a anchova, ela é rica em ferro. Então, para quem quer incluir mais vezes o peixe na alimentação, então é bom que ela é rica em ferro, então vai substituir a possível falta do ferro quem estiver incluindo o peixe. Olha, que bacana! Ele tem um filézinho um pouquinho mais avermelhado mesmo, a anchova. Boa, porque tem muita gente que tem a falta, né, do ferro, a hora que faz o exame de sangue. Mulheres, principalmente, né? É, sente e tenta repor de alguma maneira e às vezes não consegue. O filé de anchova é uma opção, então. Ele é mais rico, dos peixes ele é o mais rico em ferro. Olha, que boa dica! Legal! O próximo é o atum. Agora, eu tenho uma boa pergunta para te fazer. Eu como muito atum enlatado. É muita diferença o atum enlatado? Lógico, deve ser. Mas, um atum fresquinho, como a gente está vendo aí? O atum fresco é bem melhor, né? Pela conservação dos nutrientes, né? Mas, a gente pode incluir tranquilamente o atum enlatado na nossa alimentação, que ele vai ter os mesmos benefícios. E, assim, às vezes a pessoa tem um pouquinho de dúvida sobre conserva em água ou conserva em óleo. Não tem problema se conserva em óleo. Em água, ele pode ter mais contaminação do que em óleo. Então, indico mais e conserva em óleo. Em óleo. Sim, tá. E aqueles em pedaços. Em pedaços. Agora, ele assim como está aqui, pelo jeito ele está cru, né? Aquilo que você falou de novo, né? A melhor maneira é se consumir ele mais assadinho, grelhadinho, assado, do que ele cru, como está sendo mostrado. Sim. É isso. Então, vamos lá, vamos dar essa preferência para os assados, ok? O próximo, o cação. Ai, o cação assim, ensopadinho, moquequinha, leitinho de coco. Ai, meu Deus, meio dia e meia, hora de almoço. Vamos lá, galera. Todo mundo almoçando, apresentadora trabalhando e olhando foto de cação. Cação é muito gorduroso? Ele tem um pouquinho mais de gordura, sim. E para o preparo, como está na foto, é mais em postas, né? A gente consome mais ele em postas. Mas ele é um pouquinho mais gorduroso, mas é uma gordura boa, né? O peixe, ele tem uma gordura boa. E ele é mais recomendado fazer assim. Em postas. Ele quebra muito, né? É ensopado, né? É o mais tradicional mesmo. Perfeito. Então, vamos lá. O próximo peixe é o linguado. E aí? O linguado é um peixe um pouco mais nobre, né? Então, assim, a gente não vê muito o pessoal consumindo. Mas é uma ótima opção. É um peixe excelente em minerais, potássio, magnésio, que são fontes que o nosso organismo precisa. Então, é uma opção também muito boa, né? Pode ser consumido. Sim, mas como ele é um peixe mais nobre... Mais carinho, né? Isso. Usar ele no ceviche a gente vê muito, né? Verdade. Verdade. O peixe branco do ceviche é ele, né? Ele cru no ceviche. Certeza. Olha, com a batatinha assim. Meu Deus do céu. Quase mordendo essa foto. Ok. Pode passar. A pescada branca. A pescada branca também é um dos peixes que a gente mais vê aí nos pratos, né? Dos brasileiros. Ela é muito gostosinha a pescada, mas ela tem muita espinhinha, né? Ela é chatinha de comer e tal. Mas ela também é fácil de fazer, né? Porque ela fica pronta rapidinho, o filézinho é fininho. É fininho. Tem alguma coisinha especial para se dizer da pescada? Ela tem os mesmos benefícios que todos os peixes, né? É rico em minerais, tem o ômega 3, o ômega 6. E é mais essa questão mesmo dos espinhos, que às vezes as pessoas evitam um pouquinho. Perfeito. Hum, delicinha. Pode passar. O robalo. E aí? Também outro peixe nobre, né? Que delícia. Olha, gordinho, né? Uma bela aposta. E essa daí também é um peixe mais carinho também? Mais nobre. É um peixe indicado? Indicado também. Ele tem muitas vitaminas, né? É rico em potássio. Então, é uma opção bacana também para quem pratica atividade física, quem tem a perda de potássio, né? Um pouquinho de cãibra. Então, o robalo é indicado. Ok. Aí o salmão, famoso salmão. Esses dias, estava aí na internet que salmão não era salmão, né? Que o salmão não é tão rosa quanto parece, que coloca alguma coisa para o salmão ficar rosa, não sei o que, tal, 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 tal. Salmão, ele vem no nosso prato do jeitinho que ele é mesmo. Como é que é? Tem alguma história aí envolvendo o salmão mesmo? É, a gente tem que tomar cuidado na hora da compra, né? Ver como que está realmente a cor, né? A coloração influencia muito para você saber se realmente é o salmão ou não. Tá. E tem muito aquela truta salmonada, né? Isso, isso. Então, acaba confundindo um pouquinho o consumidor. Tá. E o salmão também entra naquilo que você disse de ser melhor consumido assim? É grelhado, assado. Salmão do que cru. Sim, é porque ele também entra. Todo peixe cru entra na mesma coisa. Acaba tendo o mesmo risco de contaminação. Certo. Mas o salmão é o mais famoso pela quantidade de ômega 3. Ah, que legal. Então, ele é o mais rico em ômega 3. Ele é o mais rico? Isso. Ó, que beleza. E é o mais servido nos restaurantes japoneses, né, gente? Sim. E não importa se ele é cru, se ele é assado ou se ele é grelhado, a quantidade de ômega 3 é sempre a mesma? É a mesma. E lá não se perde? Não. Não. Não tem uma perca, não. Olha, que bacana. Você vai ter essa fonte independente do tipo de preparo. Perfeito. Aí, é uma delícia, né? Nossa, é o melhor. Não é o melhor que tem, né, gente? Não precisa se preocupar muito com espinha, com nada. É saboroso, né? As crianças gostam muito, né? Facinho de colocar. Porque parece um franguinho, né? É. Então, ele parece ali. A criançada mais aceitável. Mais aceitável. E o próximo? A sardinha. A sardinha é um peixe... Coitada da sardinha, né? É, tenho muito preconceito em cima da sardinha, porque é um peixe muito barato. É. E muita gente fala, pô, não vou comer sardinha, sardinha é um peixe muito barato, mas a sardinha, ela é tão saborosa. E ela tem o mesmo tanto de vitaminas, nutrientes e ômega 3 que os outros peixes. Então, por ela ser um peixe mais barato, então, é mais preferível dar acesso a esse que cabe melhor no bolso. Então, em todos os peixes, você vai procurar o que fica melhor pra você, né, financeiramente. Mas é uma ótima opção também. E você sabe a melhor maneira de se fazer uma sardinha? Existe alguma receitinha, alguma coisinha que seja mais fácil de se manipular, né? É mais prático pros dias de hoje? As pessoas costumam fazer ela frita, né? É, né? Não tem jeito, né? É o mais a sardinha. Mas é que nem eu falei do atum, enlatado é uma opção, né? Se você for comprar, às vezes você não encontra ela fresca, então pode ser enlatado do mesmo jeito, como o atum. Ela vai funcionar. Vai funcionar do mesmo jeito e pode incluir. E dá até pra incluir mais vezes, né, pelo custo-benefício. Gente, é mais prático, né? Mais prático. Uma das coisas que é aquilo que a gente tava falando, que as pessoas, eu acho, eu, por exemplo, não consumo tanto peixe por conta disso. Por não ter a praticidade, né? Porque ou ele vem congelado, ou ele tem que limpar, ou ele não sei o que, ou você tem que comprar e fazer. Não é assim, gente? O peixe é meio assim. Porque depois que congela, ele perde um pouquinho o sabor. Congela, ou você deixa na geladeira um pouco, você já fica pensando, ah, mas será que ainda tá bom? Fica com um cheirinho meio assim, você fala, não, não vou fazer, melhor não, tal. Então tem que comprar e fazer, não é assim? E muitas vezes a gente não tem essa disponibilidade de tempo, né? Então, comprando enlatado, eu ainda garanto um pouquinho de vitamina. Sim, com certeza. Então, vamos lá, né, gente? Vamos comer um pouquinho mais de peixe que a gente merece e faz bem pra saúde. Com certeza. Vamos pro intervalo, a gente volta já já. Vamos sentar na Paula, obrigada. 20 para 1 SBT e você está de volta. E hoje a gente está falando sobre os benefícios do peixe. E olha, a gente já te deu diversas opções pra você colocar o peixe na sua mesa. Então, quer dizer, não tem desculpa. Se a desculpa era, o peixe é muito caro, esquece. Porque a gente te mostrou ali agora um monte de opção, né? De diversos preços pra você começar a comer o peixe aí. Se você vai falar desculpa, ah, não, Mira, mas é chato de fazer? Também não, porque tem peixinho que você já compra prontinho. Só fechar no alumínio, colocar um azeitinho, um salzinho, colocar no forno, o peixinho está pronto. Então, quer dizer, vamos começar a comer peixe. E pra sexta-feira santa, que tal um bacalhau bem gostoso, hein, gente? Vamos lá, a gente já te passou todos os ingredientes no outro bloco. Se você perdeu, depois você vai lá no Face, revê o programa direitinho. A Tati já passou tudo. Agora a gente vai finalizar a receita, que olha, é muito simples. E o seu Heitor é receita de família do seu Heitor, viu? Lá na Ilha dos Pescados. Dá só uma olhadinha como ficou delicioso. Voltamos, agora nós vamos aprender a montar esse bacalhau. Eu tô vendo aqui que o senhor tem uma travessa bem grande. Quem não tiver uma grande casa, pode ser uma assadeira funda? Como que é? Sim, pode ser numa assadeira normal, de inox. Pode ser nessa, melhor nessa aqui de barro. Mas pode ser até num... Refratário. Refratário, né? Que possa levar ao forno, né? Então, o que tiver em casa... Pode estar usando. Pode estar usando. Muito bem. Então, vamos montar, seu Heitor. Mãos à obra, vamos lá. Primeiro passo, regar com azeite, é isso? Eu vou regar com azeite o fundo do refratário, né? Aí eu vou espalhar umas batatas. Pega os lombos, né? Vamos acomodar eles de uma forma que todos caibam na forma aqui, né? Eu vou colocar mais batatas. Precisa de azeite por enquanto? Mais as batatas por enquanto? Mais as batatas. Aquelas que sobraram, né? Sim. Em seguida... Eu vou pôr mais um pouco de azeite. Ó, gente, lembrando, não tem necessidade de colocar mais sal. Rega mais um pouquinho de azeite, como eu fiz. Agora eu vou colocar o pimentão vermelho. Muito bem, pimentão vermelho. Bem espalhadinho, né, seu Heitor? Bem espalhadinho. Um pouco de cebola. Aí o alho. O alho. Na hora do cozimento, isso aqui vai descer, né? Azeitona preta. Lembrando que pode ser com caroço, caso a pessoa queira, né? Isso, pode ser. Mas as melhores azeitonas é as pretas, né? Azeitona verde não... Ela é mais saborosa? É, ela é muito mais saborosa, mas... Ela já... Inclusive, ela já tem um pouco de sal. E por isso que eu falo, não coloque sal de forma alguma, porque... Vai estragar a receita, né? Já tem... Na azeitona também já tem um pouco de sal. Aqui é o alho desidratado, né? A gosto. É a gosto, né? Quem gosta, né, de alho... E agora azeite, sem dó nem piedade. Sem dó. Agora azeite, até chegar mais ou menos no meio da travessa, o azeite. Porque ela vai levantar o volume aqui dentro. O azeite deixa um cheirinho tão gostoso, isso porque nem tá assado ainda. E agora a gente leva assim, precisa tampar, o que a gente faz? Agora, é... Precisa colocar um papel alumínio em cima, porque vai ficar uns 40 minutos no forno. E depois você destampa com 30, 40 minutos, tira o papel alumínio. E deixa mais 15, 20 minutos ele dourar. E aí só pôr pra ser servido e ó, bom apetite. E essa é a melhor hora. Então vamos finalizar aqui o bacalhau do seu Heitor, que eu tô ansiosa já pra provar, viu? Ah, sim. Será que eu vou gostar? Eu acredito que sim. É? Então veremos. Veremos se eu vou aprovar o bacalhau do seu Heitor. Vambora. Extremamente cheiroso. O que que é isso? Fica bonito, né? É muito bonito, ó. É mais gostoso do que bonito, porque é uma receita caseira, né? Que não é de um prato fino de restaurante, cheio de enfeites e tal. Mas tão saboroso quanto, né? Eu vou pedir pro senhor me servir, pode ser? Pode, Tati. Eu vou... Maior prazer. Maravilhoso, seu Heitor. Parabéns. É como seu Heitor disse, o azeite realmente, ele vai todo pra dentro do bacalhau. Sim, aí que é o segredo realmente. Bacalhau e azeite. E vinho também, né? E vinho também. Agora, que bom apetite pra vocês, que nós vamos ficar por aqui e comer mais um pouquinho. Não é não? Tintinho, até mais. Gente, eu tô passando mal. Gente, acode apresentador aqui que o negócio tá feio. Gente, comeu um bacalhau, coisa boa. Seu Heitor, o que que é isso? Você viu a hora que ele enfiou ali o garfo? Soltou, assim. E o tanto de azeite que ele pôs? Então, muito, né? Tá muito saboroso com azeite. Seu Heitor, que delícia. Parabéns. E a receita é de família mesmo, né? Tem que fazer todo ano, não tem jeito, né? Tradicional. Nossa, tradicionalíssimo. Parabéns, viu? Obrigada, um beijo. Nossa, ó, você escutou? Esse horário ainda. Tá todo mundo conversando aqui dentro, falando, mira, acaba logo o programa. Vou ter que ir atrás do bacalhau hoje ou então vou ter que fazer sexta-feira. Já aproveito a receitinha. Vou ter que ir lá na Ilha dos Pescados comprar um. E o bacalhau é bom pra saúde? Sim. E o que existe tanto de sal? Tem que dessalgar bastante, né? Mas, como, vai depender muito da quantidade da porção. Então, não exagerar, né? Hipertensos, principalmente. É verdade. Hipertensos, eu até aconselho a substituir o peixe nessa época. É, o seu Heitor até falou, não coloque sal, né? Ele falou duas vezes lá e tal. Porque, realmente, o difícil de fazer esse prato é isso, né? A gente é conseguir dessalgar o tanto que merece, né? Porque depois acaba com o prato, não tem jeito. E tem as azeitonas, que ele também até comentou, né? Que acaba tendo mais sal. E mesmo dessalgando bastante, bastante, Paula, não adianta? Fica, porque penetra na carne. É dele, né? Isso. Então, é do próprio bacalhau, né? O excesso de sódio. Entendi. E outra coisa que é importante a gente falar é que tem muita gente que quer comer o peixinho, quer fazer até uma dietinha, né? Tudo. Mas se esquece dos acompanhamentos do peixe, né? E acaba exagerando também no que vai junto. Como você falou agora da azeitona. Azeitona, lógico, não é a azeitona que vai te engordar, né? Porque tem gente que põe a culpa na azeitona, né? Na azeitona, com certeza. Mas a azeitona é salgada, né? Nesse caso. Agora, os carboidratos que acompanham o peixe. A batata. A batata, aquele monte de arroz, aquilo tudo, né? Então, também tem que cuidar com os acompanhamentos do peixe. Então, assim, no dia a dia, sempre usar os legumes como acompanhamento. Então, para quem está na dieta, acompanha com os legumes, um brócolis, couve-flor. Também são opções que combinam com os peixes, né? E evitar a batata, né? Batata inglesa, o arroz branco. Legal. E olha, gente, agora a gente vai conhecer os peixes que os brasileiros mais colocam na mesa. É, tem um ranking aí de oito peixes que são os mais consumidos aqui pelos brasileiros. Vamos dar uma olhadinha. Em oitavo lugar vem a tilápia. Olha ela aí, ela é bem pescada, né? A tilápia. Então, ela está em oitavo lugar no prato do brasileiro. Vamos ver em sétimo lugar. A pescada branca, que a gente falou aí, né? Está sempre no prato do brasileiro. É um peixe que custa pouco e que é gostoso. Sexto lugar, a cavalinha. Olha aí a cara da cavalinha. Nunca vi a coitada da cavalinha com cara, cabeça da cavalinha, coitada. Está aí, sexto lugar. O atum está em quinto. Atum fresco ou atum em lata, seja ele, qualquer um dos dois, está em quinto lugar na mesa dos brasileiros. Em quarto lugar, a tainha. Beleza também. É difícil a gente ver um peixão assim, né? Inteiro. Mais os restaurantes mesmo, né? Em terceiro lugar, a corvina. Puxa vida, em terceiro lugar? Eu não sabia disso. Em segundo lugar, o salmão. Olha ele aí que a gente acabou de falar. Está em segundo lugar. E quem será em primeiro? A sardinha. Olha só. A sardinha em primeiro lugar no prato dos brasileiros. É isso mesmo. E falando nela, olha só, acabou de mandar aqui a Célia Luisa, de São José do Rio Preto. Um beijo, Célia. Ela mandou, mira, a sardinha é o meu prato preferido. Então não é só você não, viu, Célia? Está vendo só? A sardinha é o primeiro peixe, é o mais consumido pelos brasileiros. Boa tarde. E as sardinhas eu costumo fazer escabeche. É uma delícia e é um prato muito barato. Beijos. É a Vera Lúcia Santana, de Pirapózinho, São Paulo. Ela pôs aqui, hum, esse prato me deu água na boca. Estou com fome e já almoçou. Você imagina, você já almoçou, você não almoçou antes de vir pra cá também? 11 horas da manhã, não almoçou também, a gente não almoçou. Você imagina a gente, né? Boa tarde, Mira. Um beijo, Simone Costa Machado. Adoro o programa. Mira, meus pais gostam muito de peixe. E ele é rico em vitaminas, por isso que eu como. É a Sheila, de Alfredo Marcondes. Um beijo, Sheila, pra você. Boa tarde, Mira. Sou de Rio Preto, bairro Solo Sagrado. Amo peixe. Amo no molho bem caprichado. Manda um beijo pro meu filho, Thales Miguel. Thales, um beijo da Mira pra você, viu? Olha quanta gente mandando aqui. Todo mundo gosta de peixe, mais do que eu esperava, viu? Que legal, tô bem feliz. Oi, Mira, sou o Pedro de Rio Preto, gosto muito de peixe. Manda um beijo pra minha família e pra minha sobrinha. O nome dela é Alice. Um beijo, Alice, pra você e pra toda a família, viu? Muito obrigada. Agora, a pergunta aqui, que é da Simone, de Presidente Prudente. A gente já falou, mas eu acho que vale a pena falar mais uma vez. se os benefícios, se há benefícios em todos os tipos de peixe, inclusive nos de lata, tipo sardinha e atum. A Simone é das minhas, também consome o peixinho na lata. Então, pode consumir. Também tem os mesmos benefícios. O ômega 3 vai ter, tanto sendo em lata ou não. Então é legal, né? Porque a latinha a gente abre e já tá pronto ali. Às vezes põe numa saladinha e tudo fica mais fácil, né? Fica mais fácil. E um beijo pro Yuri, também, de São José do Rio Preto. Mira, adoro você. Me chamo Yuri. Você é linda. Ai, que bom, Yuri. Obrigada, viu? Um beijo pra você. Muito obrigada pela audiência. Então é bacana. Aproveite, então, a Semana Santa, que a gente já tá começando aí com os peixes, a substituição. E perdure esse hábito aí durante o ano todo, né? Tem que aproveitar. A gente vai pra um rápido intervalo. A gente volta já já com muito mais peixinhos pra você. Voltamos e agora é o momento SPCAP que tá chegando. Então, atenção, Presidente Prudente, Ara, Satuba e toda a região. Ganha esses prêmios pra você. O primeiro deles, 10 mil reais. O segundo prêmio, uma moto CG 160 Fan. O terceiro prêmio, um Fiat Mobi Easy. O quarto prêmio, a nova S10 Cabine Dupla. E mais os giros da sorte com 10 prêmios de mil reais pra cada ganhador. Pra concorrer, basta você comprar esse certificado de contribuição que custa somente 10 reais e aí torcer bastante, né? Lembrando que você ainda contribui com a Fundação Hospital Regional do Câncer Santa Casa de Presidente Prudente. O sorteio acontece ao vivo aqui no SBT, domingo, dia 16, às 9 horas da manhã. Então, compre o seu certificado por apenas 10 reais e concorra a todos esses prêmios que eu te falei e, olha, ainda ajudando ao próximo, juntinho com SPK. Então, aproveite. Agora, se você tem alguma dúvida de como comprar, né, o peixe, às vezes você pensa, puxa, será que é melhor comprar o fresco? Será que é melhor comprar o congelado? Existe, Paula, algum deles que é melhor a gente consumir? O fresco sempre vai ser a melhor opção, né? Mas, na hora de comprar o peixe, é sempre bom notar os olhos, se eles estão brilhantes, né, que isso diz que ele está mais fresco. As escamas, elas têm que estar mais translúcida, firminha, a pele, a carne do peixe tem que estar mais firminha. Então, tem algumas dicas que você tem que notar na hora da compra. Entendi. Se ele já estiver em filezinho, se ele já estiver limpinho e congelado, eu perco as propriedades, as vitaminas, alguma coisa assim? Não, ele congelado ele vai manter, né? Se você respeitar sempre as indicações que estão no rótulo do fornecedor, né, temperatura, então não vai ter perigo nenhum. Tá, posso, na hora de descongelar, como até o seu Heitor falou do bacalhau, é melhor descongelar em temperatura ambiente do que colocar no micro-ondas. Sempre colocar na geladeira, vamos supor, de um dia para o outro. Tá. Coloca na geladeira, aí na hora do preparo ele já vai estar descongelado, mas fresquinho, né, mantém a temperatura. Perfeito. E olha, uma coisa que todo mundo pensa, né, as mulheres pensam muito e têm dúvidas é a respeito da gestante comer o peixe cru. Muitas amigas minhas, né, que adoram comida japonesa, quando engravidam param de comer, geralmente os médicos pedem para parar nessa fase da vida. Isso realmente é perigoso, é bom dar esse tempo, as gestantes devem parar de comer o peixe cru? Sim, tem que, o indicado é cortar o peixe cru, né, mas pode fazer ele em outro tipo de preparação, né, cozido, assado. Aí não tem problema. Não, mas cru é bom evitar. O problema é o cru, não tem jeito. Contaminação, né, gestante ela já vai estar num período um pouco mais crítico para adeptar a contaminação, então é bom evitar sim. O peixe de feira, ele é bacana de ser consumido? Ele geralmente é fresco ou eu devo optar pelo peixe de mercado, que está numa refrigeração um pouco maior? Então, tem que notar esses cuidados que eu falei sobre como que está o peixe na hora que você vai adquirir, né, e ver a temperatura também. Se ele estiver, às vezes, num tanque com bastante gelo cobrindo ele, não tanto. Temperatura também, então se for num sol, né, às vezes ou numa feira, né, então tem que notar essas questões também. Legal. E uma criança, a partir de que idade, Paula, que eu posso dar o peixinho para essa criança comer? Tem que esperar o pediatra receitar direitinho? Ou um peixinho que não tem a espinha e eu já posso ralar, dissolver e misturar no arrozinho e feijão? Não tem problema, mas a questão do espinho mesmo, o peixe em si não, né? E também nunca cru, né, para a criança evitar, sempre cru. Então, logo que ela começa já com alimento sólido, o pediatra liberando, já pode indicar? Isso, pode indicar. Tilápia, né, que tem um pouquinho menos, que é o filezinho sem as espinhas, que é o mais indicado. Já pode. Perfeito. Então, gente, vamos lá. Olha lá quantos benefícios tem o peixe, quanto que a gente aprendeu hoje, quantos peixes novos nós conhecemos, né, que às vezes a gente fica só naquele peixe ali que a gente já conhece. Não, vamos expandir um pouquinho, na hora que você for ao mercado, vá lá na sessão de peixes, comece a passar um pouco mais nessa sessão, olhar o que tem lá, começa a ver os preços, começa a ver o que eles têm para te oferecer, leva para a tua casa, começa a fazer uma receitinha nova, começa a colocar um pouco mais na sua vida o peixe. Eu vou tentar fazer isso e espero que você também consiga, para levar todos esses nutrientes para a sua família, porque é essencial, sim, e faz bem para a saúde. Então, a gente tem que tentar, não é isso, Paula? Sim, com certeza. Muito bem. E olha, gente, faz o seguinte, vai lá, aproveita essas dicas, faça tudo isso que eu estou te falando, aproveita a Semana Santa e depois já leva esse hábito para a sua vida toda, ok? E eu tenho mais uma dica, já falei no comecinho do programa e vou falar agora de novo. Tem quadro novo chegando aqui no SBT e você, é o Mira na Estrada, e eu quero saber qual é a sua história, o seu dom, o seu talento, se você conhece alguém aí na sua cidade que se destaca por alguma coisa legal que essa pessoa faça. Ela faz a diferença na vida de alguém, ela faz uma doação, ela tem uma ONG, ou não, ou ela dança, ela canta, ela sapateia, ela faz alguma coisa engraçada. Ela se destaca aí na sua cidade, ela é um personagem conhecido na sua cidade e que merece ir para a televisão, merece que eu vá até aí, coloque meu pé na estrada, viaje e grave com ela e ela passe aqui no programa. Então, se você conhece essa pessoa ou você é essa pessoa, você pode mandar um WhatsApp para a gente, as histórias estão sendo selecionadas e eu vou até aí gravar e mostrar para todo mundo. Olha que bacana, é um novo quadro, Mira na Estrada que está chegando aí e eu quero saber o que você faz de diferente. Olha que grande oportunidade, é um verdadeiro caça talentos que está acontecendo no SBT. Então, anota aí o nosso número do WhatsApp, passe para os seus amigos, repasse para todo mundo porque é uma grande oportunidade. Eu não estou falando só de música não, viu gente? Eu estou falando de qualquer talento e qualquer coisa interessante que você faça, tá? Pode ser cuidar de uma horta muito bem, pode ser cuidar de alguns cachorros da rua, pode ser de algo que mude a vida e a história de qualquer pessoa. Manda o WhatsApp para a gente que com certeza as histórias vão ser selecionadas e a gente pode ir até na sua cidade para gravar, tá? Tem mais gente procurando aqui no nosso WhatsApp, é a Lúcia de Lucélia. Oi, Mira, estou comendo uma sardinha agora. Olha que danadinha, ela está agora assistindo a gente comendo uma sardinha. Aí não vale, né? Mira, gosto muito de salmão grelhado. Por favor, me manda beijos. É a Júlia. Ó, manda um beijinho. Hoje é aniversário do meu vô, o Cláudio. Então, vovô Cláudio, um beijo e feliz aniversário para você, tá bom? Gente, muito obrigada pelo programa de hoje, obrigada pela sua companhia. Vai lá, come o seu peixinho, come o seu sardinha e depois manda aí uma foto para a gente, combinado? Paula, obrigada por você ter vindo hoje, por ter conversado com a gente. Uma ótima Páscoa para você, tá? Obrigada, Mira, para vocês também. Ótimo. E para você, uma ótima tarde. Amanhã tem mais SBT e você, a partir do meio dia, eu estou aqui sentadinha à sua disposição para trazer mais um programa bem legal para você, combinado? Um beijo e não esquece, hein? Vai lá ver nosso programa no Facebook e vai também lá no Instagram. Pode me seguir, arroba Mirafelizola, combinado? Um beijo, fica com Deus. Tchau. Cabe a seu, meu amor, essa é a última oração Pra salvar seu coração Coração não é tão simples quanto pensa Nele cabe o que não cabe na dispensa Cabe o meu amor Cabe em três vidas inteiras Legenda Adriana Zanotto